Bom, agora nós vamos falar de Cabralzinho Filho, tal pai, tal filho, né? Vocês vêm acompanhando aí, sabem, né? Que o pai Cabral não é o Pedro Alvarez, mas o pai Cabral tá pra sair da cadeia. Falta só o voto do Mendes, gente. E conhecendo o histórico de Gilmar Mendes, cara, vai ser uma coisa doida se ele optar pra manter o Cabralzinho lá dentro. Eu vou dizer, deram alguma coisa pra ele, né? É praticamente 99,9% garantido que Cabral vai sair. Apesar que é só hoje, tem até hoje pra o Gilmarzinho decidir. No entanto, o vamos falar aqui é do filhote de Cabral. Ou, quer dizer, do filho de Cabral. Mas vamos para os comentários aqui rapidinho. Pra ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver. Alex Rocha, grande Alex, comentou aqui... Vamos sentir saudades do Bolsonaro. Ele comenta aqui, justamente nesse vídeo. Indicado para o Ministério do Trabalho por Lula, Luiz Marinho é condenado por nepotismo cruzado, né? E aí eu me lembrei agora... Era pra ter me lembrado na matéria, Alex. Mas eu me lembrei agora que o PT tentou acusar Bolsonaro naquela diplomação... Na diplomação não, né? Na indicação de Flávio Bolsonaro... Do Flávio não, do Eduardo Bolsonaro à embaixada nos Estados Unidos, né? E é tentar acusar o Bolsonaro de nepotismo. Quando, na verdade, o embaixador é votado. Ele não é escolhido. Ele tem indicação e depois é votado, né? No caso aqui do rapaz, aqui não foi votado. Eles simplesmente deram emprego. E aí você vê. Os caras acusam o Bolsonaro ali de nepotismo. Tentaram puxar um gancho pra esposa do Bolsonaro no tempo também. E agora escolhem pra colocar no Ministério do Trabalho um cara condenado por nepotismo. Olha que coisa irônica, né? Do PT. Agora o engraçado é que a mídia... Boca de siri. Filho do ex-governador Sérgio Cabral deixa a prisão. Bom, ele foi preso há dias atrás. Olha só que engraçado. O cara envolvido em pilantragem entrou esses dias e já saiu. Agora a turma do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos. Sem provar absolutamente nada contra essas pessoas. Elas entram e nunca mais saem. Não são julgadas, não encontram nada, mas continuam presas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição, o Chave Pix conta bancária e o nome dessa galera fenomenal que colabora com a gente. Se você gosta do nosso trabalho, curte o que a gente faz, eu peço. Seja um patrocinador do canal Brasil Notícias. Fortaleça o nosso canal, a gente precisa muito da sua ajuda. Tá bom? Live política todos os dois sábados às 21 horas. E a nossa live tem aquele diferencial que você já conhece. 100% de interatividade. Aqui você não comenta. Aqui você bate um papo comigo ao vivo durante a live. No final da descrição também você vai encontrar o link do nosso grupo lá no Telegram. Link de convite do grupo no Telegram. Basta você pegar esse link e ir lá no Telegram e já está entrando no nosso grupo. E lá você acompanha todas as matérias que são postadas durante o dia no YouTube. Às vezes o YouTube não manda um ou outro vídeo. Lá você confere o que faltou. Depois de permanecer 22 dias preso, o empresário José Eduardo Neves Cabral deixou a prisão na tarde de quinta-feira 15. Desde 24 de novembro, ele estava preso no Batalhão Especial Prisional DP Unidade da Polícia Militar em Niterói, região metropolitana do Rio. José Eduardo é filho do ex-governador Sérgio Cabral, que está preso na mesma unidade prisional. Pai e filho juntos, estavam lá, foram trocar uma ideia, passar as informações, dizer o que ele tem que fazer, agora liberaram. A decisão de soltar o filho de Cabral foi da juíza titular da 3ª Vara Federal Criminal do Rio, Rosália Monteiro. O processo está em segredo de justiça. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o empresário foi libertado em cumprimento ao avaral judicial. Está em sigilo, a única coisa que a gente sabe é que o cara entra e que o cara sai. Agora os motivos, todo mundo calado, ele tem um negócio sigiloso, miserável. O empresário teve a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Smuffling, deflagrada em 23 de novembro pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, MPF. José Eduardo se entregou no dia 24 na Superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá. Depois de passar por audiência de custódia, teve prisão mantida pela justiça e ficou detido no DP. Com a finalidade de desmantelar uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros, segundo a Polícia Federal, a Operação teve apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos, HSI na sigla em inglês. Você vê. E o cara é solto. E o cara é solto. Nos crimes do Moraes, não tem investigação, não tem nem o crime, mas todo mundo é preso e ninguém sai mais. A investigação iniciada em 2020 indicou a ação reiterada de um grupo criminoso entre 2019 a 2020 e dois, que falsificava, emitia notas fiscais, transportava e comercializava cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas como facções e milícias. E depois é Bolsonaro que é ligado com milícia, gente. Tá aí, ó, quem são... Tá aí. Mas a mídia vai... Será que a mídia vai falar alguma coisa, gente? Outras 12 pessoas foram presas na operação. Segundo a APF, o grupo investigado é responsável por causar prejuízos à União de cerca de 2 milhões de reais. Tá aí. Filho saiu. Filho saiu. Papai não deve demorar a sair também, acredito eu. Deixa eu ver aqui... Deixa eu... Ah, comentário, né? O próximo comentário, gente, aqui agora. Deixa eu ver quem vai aqui. Meu amigo Alex Rocha. Ele comentou aqui. Bom dia! Bom dia, Alex. Como é que você tá, meu irmão? Infelizmente o sonho acabou. Cadê? Infelizmente o sonho... Zizia, colocou aqui. Acabou com a rejeição do processo do STM. Os generais se recusaram a entrar nessa confusão. Na verdade, se eu não me engano, o Supremo Tribunal do STM, eu não sei, eu tenho pra mim que eles não são... Depois eu vou olhar, Alex, agora você me chamou a atenção, mas eu tenho pra mim que eles não são os generais. Mas eu entendi aqui a sua colocação. Ministra da Cultura, escolhida por Lula, deu calote milionário na pasta que vai administrar. Mas eu entendi aqui o que você quis dizer. Mas você me chamou a atenção pra esse detalhe. Depois eu vou olhar se eles são os generais ou se possuem alguma patente. Alex Rocha faz o L, número L. Aqui ele comentou no vídeo. Lula trata a Glaze como o erro do passado e afirma que ela não terá cargo em Ministério do seu governo. Tchau, tchau. Mais um comentário pra gente finalizar. Deuzelina Vasculaço. Ela colocou aqui umas mãozinhas, né, aqui, né, pra gente. Arthur Lira concede aposentadoria requerida por Bolsonaro. Tá aí marcado o comentário. Gente, daqui a pouco voltamos com mais informações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pra comentar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Fui, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais daqui a pouco.